Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer Eu me chamo Cristian Neves e seja você hoje muito bem-vindo para a avaliação desse T-Cross, Volkswagen T-Cross Comfortline Esse aqui que já é o modelo 2024, R no início do chassi, 24 como vocês podem ver E lembrando que nós estamos na Distrive, toda qualquer informação em relação a Distrive você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo E também temos uma playlist com diversos vídeos aqui da marca Volkswagen, inclusive todos os modelos da linha Virtus, do novo Virtus Inclusive pessoal, já subimos o vídeo desse rapazinho aqui, que é a versão 24 do Highlighting com pacote Black Então inclusive vou deixar ele aqui na descrição, no primeiro comentário fixado aliás aqui desse vídeo, certo? Bom Cris, seguinte, sem enrolação, vamos lá falar desse rapazinho como um todo, tá? Ah, e lembrando que nesse vídeo você vai encontrar preços, tá? Então temos preços aqui para pessoa física, pessoa jurídica, produtor rural, taxista e também para PCD Então você vai ver aí tudo isso em relação a essa questão de valores aqui no nosso canal hoje, tá? Lembrando que esses preços são mencionados aqui referente ao mês de junho de 2023 Então se você está vendo esse vídeo no futuro, pode ser que esse preço já tenha sido alterado, tá bom? Bom Cris, olha só, coluna de portas no preto fosco, temos um nomezinho Volkswagen aqui, ó Vidros verdes, temos barras de teto longitudinais Essa versão não vai contar com o teto solar panorâmico As capas do retrovisor na cor da carroceria Com o re-epetor de setas e temos ainda o nomezinho com o Fortnite aqui no paralama, tá? As máscenas são na cor também da carroceria Vindo aqui atrás, temos aerofólio pintado, né? No caso, no preto brilhante, que é bem bacana Temos o brake light Desembaçador do ouvido traseiro O limpador E antennas traseiras com máscaras escurecidas, como vocês podem perceber Câmera de ré Tá? Câmera de ré No MT-Cross e o 200 TSI fazendo menção ao torque do motor, né? No modo aí, na cor cromada Eu acho bacana, cara Ah, vou que você tinha que colocar esse aqui pra funcionar, cara Esse ledzinho aqui ia ficar bem bacana Bom, sensor de estacionamento traseiro Também nós temos, ó, começa dali Vem pra cá, mais outro aqui, outro lá Não temos escapamento duplo, tá, pessoal? Isso aqui é só um enfeitezinho cromado E essa aqui é a traseira desse rapazão aí como um todo Vindo pra frente Vamos ter aqui conjunto óptico com máscaras escurecidas Então, máscaras escurecidas Detalhes também no cromado Foram de nebrina Sensores de estacionamento dianteiro A grade principal Olha só A grade principal Um misto aí de preto brilhante com cromado Tá, um carro que vai contar com ACC Como você já pode ver aqui o sensor No emblema Tá, na logo da Vox No vizinho do T-Cross também aqui abaixo E temos sensor de estacionamento Dianteiro, olha só Aqui, aqui E outro lá na pontinha, tá Essa aqui É a imagem que tem referente A imagem, né Que você tem referente A frente desse T-Cross Confortline modelo 2024 Christian E dimensão, né Vamos falar um pouco sobre dimensão Tá, então olha só No que diz respeito a comprimento Tá, um carro que vai contar com 4,199 milímetros Entre eixos 2,651 milímetros Largura 1,760 milímetros E altura 1,568 milímetros O peso desse rapazinho aqui De 1,252 quilos O vão livre do solo De 191 milímetros, tá bom Reboque com sem frio De 400 quilos Suspensão dianteira Do tipo independente McPherson na dianteira Traseira aí Com vejo de toção Ambos aí com molas Helicoidal, tá Jogo de rodas Vamos lá Ó Jogo de rodas Pega aqui a rodas Traseira Então nós temos aqui Rodas diamantadas Tá Bitom Bicolor Enfim, como vocês queiram chamar Então Diamantado No preto brilhante Tá As medidas aqui vão ser A 205-55 R17 Freios a discos Sólidos Na traseira Como você pode perceber E o pneu que vem nesse carro aqui É o pneu Pirelli Tá Já na dianteira Como eu disse Pneu Pirelli O modelo é o Scorpion Inclusive tem até o Scorpionzinho aqui Vou fazer a menção ao modelo Freios a discos Também Porém Discos Ventilados Tá Então é só Deixe aqui embaixo nos comentários Se vocês acharam interessante Ou não Itens de série Christian Vamos lá Itens de série Tem bastante coisa pra gente falar Sobre esse carro aqui Com relação a itens de série E vamos começar aqui Falando que esse carro Conta com ACC Que é o controle adaptativo De velocidade e distância O AEB Tá Que é frenagem automática De emergência Sistema de alarme Antifurto Com comando remoto Airbag do motorista E passageiro Com sistema de desativação Para o passageiro Airbag laterais Dos bancos dianteiros De cortina Ar-condicionado Digital Climatrônico Com filtro de poeira e pólen Assistente de partida Em acríbe Na verdade Subidas Em casa Em rampa Bancos aí Com revestimento Aqui pessoal Eu peguei Essa Esse Itens de série Diretamente do site Da Volkswagen Só que esse carro Aqui no Itens de série Fala que esse carro Conta com Revestimento De tecido Né Nos bancos Mas não é Tá pessoal Esse carro Vai ter um pacote Aqui ó Que nesse caso Ele vem aí Com bancos Revestidos Em couro Mas nós vamos detalhar Tudo isso No decorrer do vídeo Carregador de celular Por indução Coluna de direção Com ajuste Atudo de profundidade Controle Eletron de estabilidade Com controle De tração E bloqueio Eletron de clube Diferencial Espelho e retrovisor Externo Eletricamente ajustáveis E rebatíveis Com a função Tiltidal Do lado direito E o que que é isso Essa função Tiltidal Pessoal É simples Quando você engata A marcha do carro O espelho aqui Apenas o espelho Vai inclinar um pouco Para baixo Para que você não tenha Que arranhar Suas rodas Ou subir no meio fio Ou alguma coisa Do tipo Pegando aqui Algumas imagens Agora para vocês Da diagonal traseira Desse rapazinho Vamos contar ainda Com a função Coming room E living room E luz de condução De 1 Faróis no caso Painel de instrumentos De 10.25 polegadas Para-choques Traseiro Com apliques Encromados Na região inferior Então tá isso Os apliques Encromados Temos ainda Para-choques Com espelhos Iluminados Motorista e passageiro Regulares Do fecho do farol Sensor crepuscular Sensor crepuscular No caso Fica aqui Aqui Lembrando que Tá frio Hoje aqui Galera Nossa Vocês não tem noção Tá até neblina Bom O que mais Sistema de controle De perda E de pressão Dos pneus E de frenagem Automática Após colisão Sistema de som É o touchscreen Tá Aqui Na minha Na Na No índice de série Da Volkswagen Como eu disse Esse carro Ele tem um pacote Esse carro aqui Tudo de que ele tem um pacote Diz que é um compositor Tosh Que seria Composition Tosh Com app Connect Mas na verdade Esse modelo Ele veio com a Tá fechado aqui Deixa eu pegar o outro lado Ele veio com a VW Play Galera Olha só Por isso que eu falo Que esse carro Ele tem algum pacote Que ele veio com a VW Play Mas nós vamos estar Explorando Junto com vocês Aí no decorrer do vídeo Tá bom Bom Sistema aí De detecção De fadiga Sistema Casse né Que é Acesso ao veículo Sem uso de chave E botão de partida Do motor Vidros elétricos Dianteiros Traseiros com a função On-tost Nos dianteiros apenas Tá bom E temos ainda Volante multifuncional Em couro Com shift pedals Bom pessoal Vamos lá né Conjunto ótico Tá lembrando que Como isso pra vocês Pessoal Tá tudo A neblina Que tá pesada Tá meio que garoando Como vocês podem perceber É uma olhada Mas enfim Temos conjunto ótico Com outras amarelas Né Com máscaras escurecidas Foral de neblina E abaixo nós temos Os DRLs Tá Essa aqui É a imagem Que tem referente Ao conjunto ótico Todo aí Em funcionamento E vamos contar ainda Com repetidor de setas Nos retrovisores Como vocês Podem perceber E lanteras traseiras Com assinaturas Em LED Tá E iluminação de placa Também Em LED E essa aqui É a imagem Que tem referente Ao conjunto Das lanternas Traseiras E funcionamento Desse Volkswagen Tecloz Né Modelo Comfortline Na verdade Versão Comfortline Modelo 2024 Bom pessoal É o seguinte Em relação ao espaço Interno de porta-mala Não mudou nada Tá Continua aqui Com seus 373 litros Né Com 428 430 quilos De carga útil Banco do tipo B partidos Temos aqui As ausências Pra pendurar sacolas Que é bem interessante Como eu sempre falo O tapete do carro Vem aí no tipo Carpet Tá Iluminação Plus noturno O estepe Do tipo temporário Temos aqui A questão dos Barbantinhos Né De sustentação Tá aqui O outro aqui Como o carro Tá no estoque Ainda pessoal Não colocaram Mas nós vamos Colocar aqui Pra facilitar Pronto Certo Aqui a tampa Do tampão Detalhe da parte interna Aí pra vocês Da tampa Do porta-mala E essa aqui É a imagem Que tem referente A esse Volkswagen Integrós Comfortline Modelo 24 Com a tampa Do porta-malas Aberta Bom pessoal Vamos lá Em relação A conjunto Mecânico Tá Temos manta acústica Varetinha de sustentação Tá Da tampa do capô Inclusive tem aqui O local certo Pra colocar E aqui em relação Ao motor Não mudou nada Tá Continua sendo O mesmo motorzinho Aí 1.0 Turboflex Tá Com injeção direta Comando de válvula duplo No cabeçote Corrida dentada Temos tuchos hidráulicos Seletor de modo de condução Sistema start-stop Um carro com 3 cilindros E seus 128 cv de potência Se abastecido 100% no etanol Tá Seu 0 a 100 Em 10.4 Segundos E eu esqueci de falar O torque O torque de 20.4 KGF de torque Tá bom Sua velocidade máxima Chegando aos seus 184 km por hora E o câmbio É o AK 250 Tá É um câmbio automático De 6 velocidades Com conversor de torque Bom É um carro flex Então a média Na cidade no etanol Vão ser de 8.3 E na rodovia 10 e redondinho Já na gasolina São 12 e redondinho Na cidade E na rodovia 14.4 Mas como eu sempre falo Depende muito De soma de condução Tráfico da via Para que eu possa fazer Para mais ou para menos Tanque de combustível Com 52 litros A portiola fica aqui Do lado Do passageiro Tá Essa aqui é a imagem Que você tem referente A esse Volkswagen T-Cross Comfortline Modelo 24 Com a tampa do capô aberta E agora sim Vou falar sobre preço Para vocês Tá E sinta-se à vontade Para você Compartilhar esse vídeo Tá E comentar aqui embaixo Vamos lá Pessoa física 160.970 Pessoa jurídica SNPJ 144.873 Também para pessoa Para produtor rural É o mesmo valor 144.873 Taxista 121 Valeu motoqueiro Obrigado Taxista 121.535 IPCD 136.550 São os valores aqui Disponíveis para vocês Desse modelo aqui na distância E se você se interessou Por esse modelo Você pode entrar em contato Com o pessoal da distribuição E as informações vão estar Aqui abaixo Na descrição desse vídeo Pessoal Em relação ao espaço interno Então nós temos O forro de porta Literalmente No plástico duro Não mudou também Em relação a isso Temos aqui Revestimento em couro aqui Os bancos Tá pessoal Vem aí Com o revestimento em couro Também Com três encostos de cabeça Sendo do tipo Três pontos Isofix O encosto Com couro perfurado E o assento também Com couro perfurado Tá bom Lúcio de ventilação Para os ocupantes Do banco traseiro E também temos As portas USB Do padrão novo Tá Não temos nada relacionado Aqui a porta objetos Apenas atrás do banco Do passageiro Esse pequeno espacinho Como você está percebendo Como você está percebendo Alças PQP Não temos Galera Não tem alça PQP Para ninguém Aqui O forro do teto Na cor preta Tá E em relação A questão A questão Do forro de porta Na porta dianteira Também não mudou Nada Temos aqui Couro Plástico Plástico E um diferencialzinho Aqui De tonalidade De plástico Tá bom Para ser mais exato Aqui Continua No preto Tá A maçã Trazendo também Que é plástico E o travamento Das portas Os quatro vidros Elétricos E bloqueio Do vidro traseiro E o ajuste Do retrovisor externo De forma elétrica Tá Temos aqui ainda O ajuste dos bancos Tá De forma manual Inclusive Esse aqui é novo Tá O meu é aqui embaixo Esse aqui mudou O banco Como você pode perceber Também não tivemos Nenhuma novidade Em relação A isso Tá Perfurado E perfurado O ajuste Do volante Alavanquinha Referente A abertura Do capo do carro E temos aqui ainda Toda a parte Referente Ao conjunto Óptico Tá bom Entrando Tá Aqui no Tecnologias Comfortline Modelo 24 Vamos encontrar Volante Do tipo Multifuncional Multifuncional Com pedal shifts Tá Revestimento Em couro O painel Já é o mesmo Também Que Desde 2018 Dezenove Enfim Né Aqui nós temos Esse aqui É interessante Porque ele fixa Né Aqui é legal Por isso Então nós temos aqui Um porta-objeto Revestimento No apoio de braço Também em couro O botãozinho Aqui no aço Escovado Toda manopla Toda manopla Aqui referente A questão Do câmbio Da manopla De marcha Com revestimento Em couro Aqui abaixo Temos ainda Carregador por indução Tá A chave Como vocês podem perceber Eu sei Eu sei que já vou Mexer o saco Porque não podem Colocar a chave Aqui Eu sei disso A chave já estava Aqui inclusive Tá pessoal Duas tomadinhas USB O ar digital De uma zona só Tá Detalhes aqui Na cor Eu não Dá para ver Se isso aqui Acho que é um preto Pessoal Deixa eu ver Eu creio que isso aqui É um azul escuro Bem escuro Tá Aqui também Um detalhe Simulando uma fibra De carbono Mas não é Olha só O porta-luvo Daquilo desse Bem preguiçoso O porta-luvo Bem preguiçoso Com iluminação Tá A iluminação interna São com lâmpadas De LED Temos aqui ainda O quebra-sol Que vem com espelho E LED também E para A patroa também Iluminação e LED Tá Bom pessoal Vou dar uma ligada Aqui nesse carro Para a gente poder ver A questão do painel Do carro em funcionamento Tá Então É a kit Info display Tá Obviamente que vai mudar Aqui só a questão de Funções a mais Que provavelmente Em uma outra versão Tá Talvez não tenha Mas é a mesma A mesma A mesmo painel Tá bom O Ah como eu disse para vocês Ele é De Deixa eu aqui Eu machado Tá Que é bem legal Porque ele é Tipo Ele é Tipo não Ele é todo escrito Tá vendo Tá Então o ar Né Digital porém de uma zona só A multimídia Que é a VW Play Tá É Então É Vê com uma VW Play Como vocês podem perceber Bom pessoal Olha só Em relação a Câmera de ré Tá Aqui ó Ele tem Câmera de ré Como vocês podem perceber Não temos as linhas guias Tá Você percebe que eu giro Para um lado e giro Para o outro Ele não mostra Aquelas O que seria essas linhas guias Aqui Cristian Quando você gira o volante Deixa eu desligar aqui Quando você gira o volante As linhas Elas iriam virar Para um lado e para o outro Tá Um sensor Traseiro Traseiro E dianteiro Então vamos lá Dar a nossa resinha aqui De boaça Que o freio de mão está baixo Então Vamos só voltar aqui O carro para o lugar dele E essa linha vermelha aqui Pessoal É a linha máxima ali Aonde O carro pode chegar Tá E é isso pessoal Tá Não tem câmera Em 360 graus E sobre Questão de câmera de ré Tá A qualidade até É bem interessante E essa aqui queridos É a imagem que tem referente A esse carro Como um todo Tamo junto Aguardo vocês Para o próximo vídeo No canal Bom pessoal Estou encerrando mais um vídeo Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado De conhecer O Volkswagen T-Cross Confortline Modelo 2024 Se vocês interessam por esse modelo Ou qualquer modelo Da linha Volkswagen Tá inclusive Linha Virtus Todas as versões aqui Na descrição Nesse vídeo Na nossa playlist Entre no contato Pessoal da Distrive As informações Você vai encontrar Na descrição Abaixo desse vídeo Certo Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para as notificações Deixa o seu like Que ajuda muito Tá E seus comentários Como um todo O que você achou Em relação a esse modelo Né E também em relação Aos valores Tá Amigos Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Aquele abraço Deus abençoe Cada um de vocês E tchau Obrigado